Só um gesto em relação ao Ivan Nós nos conhecemos de 1996 para 1997 Quase 15 anos E... Eu nunca vou esquecer, cara Eu nunca te disse isso Vou dizer aqui, aproveitando que tem um ataque É tão show de bola Uma vez Acho que todo mundo, que seja advogado Seja soubeiro, seja de forma Até o varredor de rua Tem uma hora que ele passa a dificuldade Que ele não pegou outro jeito E todo mundo no começo de carreira é assim Seja de carreira for E aí tem uma hora que a coisa fica difícil E é preciso você chegar Num ponto da sua carreira E lembrar de tudo que aconteceu Que você nunca vai ser o bambambam Você vai sempre ter que lembrar Daqueles que fizeram você chegar onde você está E esse cara aqui Nosso machista Uma vez, nós tínhamos que ir para abrir o campo Nós estávamos já morando em São Paulo Uma dificuldade, uma dureza da nada Naquela época E aí, nós dissemos para ele Vamos, vamos, toca lá e abrir o campo Semana que vem Ele disse, aquele velho repertório É 85 músicos em mais uns 20 bis Aí ele disse Ok, eu tenho aquele velho aqui guardado Só tem um detalhe só O sol está péssimo Não, isso aí é inerente Talvez não seja um grande som Mas não tem cachorro Ele falou Qual o problema? Nenhum E isso não aconteceu apenas uma vez A coisa mais importante que eu tenho Não é quanto você ganha É o que você faz Diante daquilo que você se propõe a fazer É quanto você faz Esse cara não está aqui com o cachê nenhum Nós temos essa certeza E os outros que aqui nos acompanham Marquinhos, né? É o beijo da mesma época ao baterista Ele fez a mesma coisa Ele fez a mesma coisa A gente sabe disso Esses caras que estão aqui Nos honram muito Porque emprestam a sua arte E tornam o nosso show aquilo que é Atrás das cortinas Mais de 30 pessoas Envolto aqui Nós temos o Clube do Cowboy E a Vida Boa Provoções Pessoas que trabalham duro 24 horas por dia Victor e Leon Não são duas estrelas E não são dois grandes artistas É o nome de um time Formado por pessoas Que trabalham duro E a gente só tem isso Que o orgulho fica maior Até que vocês Fazem parte desse time Muito obrigado Então a gente aproveita Pra chamar o pessoal Que trabalham por trás também Do palco Vocês não conhecem Muitas vezes não ficam sabendo Quem trabalha com a gente Por favor A equipe Empira Que trabalha no palco com a gente É aqui Podem vir Cada um de vocês Lece nosso respeito Vida Podem vir Todos Então, pessoal, obrigado.